Onde ele nasceu? Em Belém. Na cidade de Davi. O menino está morto. Ele não se mexia. É só fazer aquilo que você fez. Com um passarinho morto. Aguarde. Aguarde agora. Seus milagres não podem salvar essa gente tola. Eu lhe digo o caos impera. E eu sou o príncipe. Havia anjos lá no rio. Eu não pude vê-los. Mas eles estavam lá. Como eu sei disso? A água. O ritual de purificação. Ele é só uma criança? Não. Eu fui só uma criança. E você também. Mas ele... Ele não é só uma criança. Eu sei que tem muitas perguntas. Mas precisa deixá-las dormir em seu coração por hora. Ele será poderoso. E com louvor honrará o Senhor. Sua maior alegria será obedecer ao Senhor. Quem reside no jardim do Éden? Ninguém. Não há ninguém no Éden. Mas o Éden ficará vazio. Até o Senhor dizer que o mundo inteiro será o Éden de novo. Eu sei tudo o que posso por hoje. Eu até sei que eu vou morrer. Eu me perguntava se anjos viriam até mim. Se eles cantariam para mim. Se apareceriam em sonhos. Ainda há muita coisa que eu não sei. Mas eu sei... Que eu não vim aqui para ver anjos. Ou para ouvi-los cantar. Eu acho que não vim aqui para fazer chuva. Ou sol. Nem nada parecido. Eu acho que vim aqui só para ser vivo. Para ver. Ouvir. E sentir. Tudo isso. Mesmo quando dói. Algum dia você vai me contar por que mais eu vim. Eu não sei quando. Mas vai contá-lo. Eu sei disso. Porque... Eu sou seu filho. Porque... Eu sou seu filho. Eu sou seu filho. Eu sou seu filho. Tchau.